Fala Arki, tudo 100% com você? No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre requisitos arquiteturais e nós vamos falar tudo sobre esse importante conceito da arquitetura. Bacana? Então, bora lá! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos expertes. Então, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, fica a recomendação de você clicar no botãozinho aqui embaixo e se inscrever com as notificações ativadas, porque nós lançamos conteúdos como este com uma grande frequência. Legal? Então, bora pro vídeo! Legal Arki, então vamos explorar tudo sobre esse importante conceito chamado RAs, tá? Então, começando do começo, o que são RAs? RAs nós chamamos aqui na Arki, nós abreviamos porque fica mais fácil de falar, tá? O termo correto são requisitos arquiteturais, tá? E os requisitos arquiteturais, também em inglês, tem ali o nome de Architectural Requirements, a IASA, tipicamente quando você vê ali algum conteúdo deles, é assim que eles chamam. Bom, agora que você entendeu o que é o conceito, os requisitos arquiteturais, eles são requisitos funcionais, não funcionais, de segurança, de marketing, qualquer tipo de requisito. Na verdade, né, só existem requisitos funcionais e não funcionais, mas a gente gosta de organizar, né, por, como a gente falou aí, né, de segurança, de infraestrutura e muitos outros, porque fica mais fácil de você identificar, né, com quem você conversa, né, com que área que você conversa. Então, muitas vezes, você conversando com uma área ou com outra, vem ali, né, requisitos específicos daquela área, ou então, o que a gente chama também de variáveis arquiteturais, nós faremos também conteúdo falando sobre VAs, né? Bom, então, o que é importante se ter em mente, né, que os RAs, eles ajudam na tomada de decisões de um arquiteto, porque eles têm peso, e esse peso faz com que você consiga acertar nas suas escolhas. Tudo que pode impactar de forma direta ou indireta nas decisões arquiteturais, nós chamamos de requisitos de arquitetura. Bom, e quando nós podemos e devemos utilizar os nossos requisitos, né? Tipicamente, no início dos projetos, a gente precisa levantar os requisitos, beleza? Então, no comecinho do projeto, vale muito a pena você fazer assessments, né? O que são assessments, né? Palavra bonita. São reuniões, reuniões de entendimento. Você vai conversar com pessoas, entender as dores delas, entender as dificuldades delas, e nesse contexto você vai conseguir levantar os seus requisitos arquiteturais. E chegando nesses requisitos, você, de acordo com a área, de acordo com a pessoa que você conversou, você vai conseguir entender a importância daquele requisito para aquela pessoa, beleza? Mas os requisitos arquiteturais também podem ser levantados na fase, por exemplo, de validação de arquitetura. Muitas vezes você é chamado para um projeto que não teve um começo ali de entendimento, de desenho, e tem-se dúvidas, né? Se o projeto vai atender ou não. E aí, nesse contexto, fazer um levantamento de requisitos antes de fazer a validação é muito importante. Afinal de contas, o que você vai validar, né? Se não, o que o arquiteto vai dar um chute falando que a solução está boa ou não? Não, é em cima, né? De requisitos, de necessidades estratégicas ou funcionais. Bom, vamos navegar novamente aqui para as dificuldades, as maiores dificuldades em se trabalhar com requisitos arquiteturais. A primeira delas aqui é conseguir prazo, tá? É realmente complicado, beleza? Tipicamente, quando você começa a falar, fazer perguntas, entrar ali e fazer um assessment, né? Vai precisar de um tempo ali específico, de reuniões, e isso vai fazer com que o prazo do projeto seja um pouquinho puxado para frente. Porque antes de começar a desenvolver, antes de começar até o planejamento mesmo do projeto, é muito importante que você tenha esse entendimento todo do arquiteto. E aí que entra o grande desafio, conseguir esse tempo, esse prazo, tá? A boa notícia aí, né, é que quando você vai fazendo esse trabalho, você vai precisar depois, para um projeto novo, por exemplo, fazer perguntas mais específicas do projeto, porque você já tem visão holística, já tem visão do todo. Inclusive, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre visão holística, temos um conteúdo no nosso canal, e eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo, para você assistir depois, tá? Ou aqui no card, se você estiver assistindo pelo YouTube. E aí, né, continuando esse ponto sobre conseguir tempo, que é uma coisa muito complicada, né? Nós temos um segundo desafio, que é conseguir tempo das outras pessoas, das pessoas das quais você vai conversar, ok? Bom, daí nós temos aqui a questão de identificar as pessoas corretas, tá? Você precisa conversar com as pessoas mais rendizom possível, que realmente sentem as dores, né? E que precisam que os benefícios ali dos requisitos sejam atendidos. Legal, agora vamos falar de coisas boas, maiores cases de sucesso, tá? Eu diria que as soluções de maior longevidade que eu já fiz, são os meus maiores cases de sucesso com RAs. Por quê? Quando nós acertamos as nossas decisões, as chances da aplicação ser mais longiva, durar mais, são maiores. E quando você erra, tipicamente, né, ficam ali inúmeros problemas a serem resolvidos, e neste contexto, o que acaba acontecendo? Às vezes o time muda, né? E aí as pessoas começam a falar mal, criticar do projeto, porque não tem testes unitários, porque está na arquitetura velha, né? E isso vai fazer com que cada vez mais se cria ali, se endosse, né, a necessidade de haver uma nova arquitetura, um novo desenho, um novo projeto que resolva as dores que não foram identificadas. Então, voltando aqui para o meu computador, né, os maiores cases que eu tive de sucesso, tá, foram um workflow que eu fiz, tá, e é legal que esse workflow não só foi utilizado pela empresa a qual eu desenhei, como depois, né, essa engine foi utilizada por outras empresas, e tudo foi pensado sob medida, tá, Então, foram considerados todos os requisitos arquiteturais antes de se desenhar essa solução. Por isso que ele tem tantas coisas, tantos padrões dentro dele, né, e ele funciona muito bem, beleza? Bom, eu também tenho um case aqui de um motor de cálculos, tá, que eu fiz por uma seguradora, e assim, foi desenhado também seguindo tudo, tinha até feature-tangle ali, porque precisava ter um liga e desliga, né, em alguns pontos. Também teve um case em um grande banco, né, que eu trabalhei, de um motor de riscos, tá, que a gente, não fui sozinho, né, não fui eu sozinho, mas foi em grupo, nós fizemos o desenho de um motor, a gente não tinha esse conceito de RAs, né, mas considerando todos os requisitos não funcionais, era assim que a gente fazia nessa época. Em uma certa época, eu também precisei desenhar um e-commerce, que ele era white label, era pra poder mudar ali, né, a roupagem do aplicativo, né, de acordo com a empresa que estava por trás. E esse também foi um case, assim, muito legal, onde a gente ouviu muitos requisitos arquiteturais antes de desenhar e antes de construir. E isso fez uma diferença muito grande na concepção do produto. Ok, então agora chegou a hora de falarmos de alguns exemplos de requisitos de arquitetura. E são eles, escalabilidade, disponibilidade, performance, segurança e time to market. Esses aqui são requisitos arquiteturais super conhecidos, tá, e eles são ponderáveis, percebe que eu posso ter um peso maior pra time to market do que segurança, ou de segurança em relação ao time to market. Por exemplo, se for muito importante que eu atenda o PCI, né, seja PCI compliance, ou LGPD compliance, hoje em dia, muitas empresas precisam ser. Segurança tende a ter um peso maior do que muitas outras coisas, principalmente se na minha empresa hoje eu não tenho essa aderência. Então perceba que, por exemplo, né, em alguns cenários aí de escolha, nós temos muitas tecnologias, muitas mesmo. Então, nada melhor do que você saber os seus requisitos arquiteturais, o que é mais importante pra você, pra sua empresa, pra sua companhia, antes de tomar esse tipo de decisão. Por isso que é importante ponderar, ter essa visibilidade, essa clareza, antes de direcionar, tá bom? Afinal, né, o que a gente acaba tendo é um equilíbrio ali entre qualidade, né, prazo e custo. Esses requisitos, eles ajudam a gente a chegar na melhor solução, comparando esses três grandes pontos, tá? E Arki, você curtiu esse conteúdo? Caso positivo, não esqueça de deixar aquele like pra gente, porque ele ajuda a gente a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você. E fica mais um pedido, Arki, divide com aquele amigão do peito, que também curte arquitetura, que também está brigando aí pra se tornar um arquiteto. Esse conteúdo nosso, porque ele certamente vai ajudá-lo também. Beleza, Arki? Você é top demais! Obrigado de coração, Arki! Até a próxima!